Conforme você já deve saber, o seu sindicato entrou com uma ação para recuperar um dinheiro que é seu e que está perdido na Previdência. Muitos trabalhadores que já fizeram adesão estão questionando sobre os cálculos. Estão, claro, ansiosos para saber quanto tem a receber. Mas o processo do sindicato ainda não chegou ao fim e os cálculos só serão feitos ao final do processo e somente para aqueles que fizeram adesão, pois até lá continuarão ocorrendo descontos indevidos. Portanto, somente ao final do processo, os trabalhadores que tiverem feito adesão saberão o valor que tem a receber. Agora que você não tem mais dúvidas sobre a ação, procure o sindicato para fazer a sua adesão ao processo. Faça parte do time dos que fazem valer os seus direitos.